é isso aí pessoal olha nós aqui de volta pessoal eu sou francês josé sejam todos bem-vindos ao canal FJM macenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente vai fazer aqui mais um videozinho mais um projetinho no torno né vamos usar aqui esse tronco de Kumaru né um pedaço aí já que não daria para fazer mais nenhuma outra coisa não sei essa né então a gente vai estar aproveitando fazendo aqui essa peça né vou começar aqui dando uma regularizada aqui deixando um pouco mais arredondado né para dar menos trabalho de tornear e além disso meu torno não tem capacidade para toda essa peça né então a gente vai começar aqui com dando uma parada aqui nessas peças né e dando início assim ao nosso projeto né então vamos ao vídeo e aí e Vamos lá. 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 Vamos lá.